O preço do combustível está mais barato e o posto mais vazio nesta última semana de férias de julho. Os preços estavam melhores, né? Graças a Deus deu uma melhorada para a gente. Estava bem complicado antigamente, mas agora está bom. Já os que abastecem na gasolina, porque rodam muito, continuam pesquisando mais para achar descontos melhores. Hoje eu achei de R$ 5,19 foi o preço mais em conta que nós encontramos e o mais caro de R$ 5,36, R$ 5,37. Segundo o Sindiposto, um dos motivos para o combustível ficar mais barato está na baixa procura por causa das férias. No caso do etanol, essa variação pode ser percebida com maior intensidade porque o produto está em época de alta produção. O consumidor diminui a utilização do veículo e também viaja nesse período, fazendo com que o trânsito e as vendas caiam bastante na capital. A variação no preço da gasolina pode chegar a R$ 0,30 por litro. No caso do etanol, R$ 0,60. Na Avenida T9, achamos ele de R$ 3,49, R$ 3,35 e até R$ 3,09 para clientes cadastrados na plataforma de uma rede de postos. No aplicativo E.ON, dá para encontrar valores melhores. Postos fazem promoções, reduzem seus preços tentando atrair o consumidor e recuperar o volume. E com isso, abrindo mão da sua margem de lucro, reduzindo-a para que possa atrair esse consumidor. Principalmente quem roda muito acha que a redução deveria ter sido maior. Eu acredito que a surpresa nos próximos dias vai ser maior do que a gente está imaginando, né? Porque era para ter agora esse mês de férias uma redução bem grande. O fato é, para quem anda de segunda a sexta, todo dia no carro ou na moto, no fim da semana já sobra um dinheirinho com centavos economizados. R$ 30,00, R$ 40,00 por semana. Já ajuda bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.